Você imagina o seguinte, você imagina o seguinte, uma menina, por volta dos seus 17, 18 anos, não poderia ser mais do que isso, não poderia ser mais do que isso, porque no hebraico, quando você traduz a palavra virgindade, você tem duas traduções, almer e badalar, quando uma delas traduz simplesmente a virgindade, e a outra significa que ela é moça, ou seja, ela é nova, ela ainda é uma menina, ela ainda está na sua fase de adolescência, quando Maria recebe o título de almer, ela estava dizendo, o texto está dizendo, que ela era nova, ela era nova, como a maioria das meninas que estão aqui hoje, e talvez Maria, ela senta na sua cama e ela desenha, começa a desenhar a história daquilo que seria a sua vida, José era já o seu interessado, ela já estava sendo preparada para esse casamento, José já estava lá como marido, como aquele que tomaria as mãos dela, como aquele que seria o seu Deus, o seu Senhor, porque naquela época o homem tinha mais uma figura de Senhor, ele estava pronto, eu acredito que Maria, já imagina aquela vida, aquela vida perfeita, ela se guardou, ela se reservou, os seus atos eram atos dignos, Maria talvez fosse uma das meninas, uma das mulheres mais especiais da época, especiais, pura, íntegra, Espírito Santo sobre ela, cheia de autoridade, frequentava a igreja do cinema todos os domingos, fazia discipulado, escola dominical, não, 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 Maria era uma mulher de Deus, Maria era uma mulher de Deus, de repente chega um anjo, a história diz que um anjo vem, e esse anjo chega para essa moça, virgem, ele conta uma história para ela, ele diz assim, Maria eu tenho algo para dizer para você, o Deus criador dos céus e da terra, ele está lhe separando, Maria se assusta, porque como assim, eu sou uma mulher, Deus separa, Deus separa homens e não mulheres, Deus separa homens, a história diz que Deus sempre separou os homens, Deus levanta os profetas, Deus levanta os sacerdotes, Deus levanta os reis e nunca rainhas, e nunca profetizas, não, não, tem alguma coisa estranha, não Maria, Deus está lhe separando, existe uma promessa para ser cumprida e manifestada através da tua vida, Maria, e essa promessa é o seguinte, você vai engravidar, não, isso eu sei, daqui a pouco, estou ansiosa para isso, não é, estou ansiosa, não Maria, você não está entendendo, o que vai acontecer com você vai revolucionar o mundo, vai ser um grande turn around da história, porque o Deus que vocês conhecem, ele terá uma nova cara a partir de você, como assim, não Maria, preste atenção, o Deus que vocês conhecem, o Deus que até hoje vocês ouviram, o Deus que até hoje vocês creem, o Deus até hoje que vocês servem, servem, sabe o Deus que vocês servem até a tua idade agora Maria, sabe o Deus que os teus pais servem, sabe o Deus que os teus pastores servem, sabe o Deus que toda a tua família serve, o Deus que vocês tem medo, o Deus que vocês cumprem as leis, o Deus que vocês cumprem as regras, esse Deus, você sabe Ele, então, a partir de você, a partir da tua vida, a partir do teu ventre, haverá um turn around, e Ele será visto como nunca antes, nunca antes, Maria se assusta, ela não está entendendo o que está acontecendo, imagina o desespero no coração dessa menina, que responsabilidade que estava vindo sobre ela, ela fala assim, mas como, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus, porque eu imagino esse Deus, o Deus que eu conheço, anjo, o Deus que eu conheço, a realidade do Deus que eu conheço, é aquele Deus que se manifestava para Moisés, sabe, que ela começa, e eu acredito que começa um diálogo, entre Maria e aquele anjo, ela começa a debater com Ele, ela fala assim, não, eu conheço Ele, eu confesso a vocês, eu obedeço Ele, eu creio Nele, porém eu tenho medo, eu tenho medo, e tudo aquilo que eu faço para Ele, é porque eu tenho medo dEle, porque se eu errar, o dia que eu entrar na presença dEle, eu serei fulminada por quem Ele é, não, 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 você tem certeza que sou eu, o Deus que eu conheço, o Deus que eu conheço, quando Ele se manifestava para Moisés, relâmpagos caíam de um monte, era trovão, aquilo me assustava, o Deus que eu conheço, é o Deus que fala em Ezequiel, que o local onde Ele está, é cheio de poder, Ezequiel narra, da seguinte forma, perdi, fechando a minha bíblia, vamos para aqui, a história está se tornando, ela está tomando um novo rumo, a história está tomando um novo rumo, olha a visão, olha a visão que Isaías tinha de Deus, a visão de Isaías e seu chamado, no ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes entiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com dois cobriu o rosto, com dois cobriu seus pés, e com duas voava, e clamavam um para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, essa é a visão do Deus que eu tenho, os anjos, tem vários anjos, Ele é poderoso, diante dEle tem fogo, Ele ruge como um leão, Ele é isso, esse Deus, o Deus que eu conheço, Ele tem essa cara, Ele tem esse formato, não, o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós conhecemos, um piscar dos seus olhos, Ele destrói toda a terra, o Deus que nós conhecemos, o poder dEle é tão forte, é tão forte, é tão forte, que se eu, simplesmente me achegar, no local onde Ele está, eu serei derretido, porque esse é o Deus que eu conheço, agora você está me dizendo, que esse Deus quer ter um pacto comigo, não, 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 eu tenho medo desse Deus, eu tenho medo desse Deus, eu tenho medo desse Deus, esse Deus foi aquele mesmo Deus, que quando olhou para a terra, Ele chama Noé e fala assim, Noé, eu vou matar todo mundo, e vai ser assim, e uma grande, uma grande tempestade, vem sobre a terra, e todos são mortos, apenas a família de Noé, é esse é o Deus que eu conheço, Deus que eu conheço, é aquele que tem as normas, sabe, se eu não cumprir essas normas, eu já estou no inferno, consumado, eu não tenho como viver isso, eu não tenho, eu vivo com esse Deus, porque eu tenho medo dEle, eu vivo com esse Deus, porque se eu não viver com Ele, eu estou condenado, a uma vida queimando, com dor, e é isso aí que é, e eu não quero isso, eu respeito Ele, eu tenho medo dEle, eu tenho pavor dEle, e é por isso que eu cumpro essas obrigações, é por isso que eu sou assim, eu não sou uma pessoa boa, porque eu quero ser boa, eu sou uma pessoa boa, porque eu tenho medo de quem Ele é, esse anjo olha para ela, e fala assim, Maria, esse Deus, Ele nunca quis ser Deus, o grande objetivo dEle, era não ser conhecido como Deus, e através de você, Ele vai revelar, a identidade dEle, como Pai, a história diz que, vocês sabem disso, uma menina virgem, ela é engravida, Maria é engravida, ela é fecundada pelo Espírito Santo, Marcos narra de uma forma, Mateus narra de outra, só que ela é fecundada agora, sem nunca ter conhecido um homem, porque virgindade, significa não conhecer o homem, não conhecer um homem, só que agora, aquela menina, ela estava grávida, por uma loucura dos céus, ela engravida, ela engravida, e o Deus que vai sair dela agora, é totalmente diferente, daquilo que ela é narrado, em todas as histórias, aquele que a boca, a sua palavra, fez com que tudo fosse criado, ele não conseguia reproduzir uma frase, o Deus que fez com que o mundo fosse criado, pela sua palavra, a partir desse momento, ele não consegue reproduzir uma frase, era gritos de um bebê, a manjadora estremece com gritos, que ninguém entendia o que ele estava falando, mas esse era o Deus, como assim, o Deus que criou tudo com a sua palavra, agora não consegue falar uma letra, uma letra, uma letra, o Deus que antes nós servimos com medo, agora ele faz cocô na fralda, e ele não tem capacidade, de se limpar sozinho, o Deus agora que nós estamos vendo, é um Deus totalmente diferente, ele é inofensivo, se ele não for segurado em suas mãos, se ele não for segurado em suas mãos, ele fica no local parado, disposto a morte, a tudo que acontecer, não existe mais força, não existe poder nele, ele está totalmente frágil, esse era o Deus que estava sendo revelado, através de Maria, o Deus que se a mãe dele, se Maria não fosse todos os dias, e pegasse ele no colo, e colocasse seu seio, para amamentá-lo, ele morreria de fome, o Deus que supriu, a provisão, que criou tudo no mundo, agora não conseguia suprir, nem a sua necessidade de alimentação, o Deus que antes, era aquele que botava medo, agora é uma criança inocente, que não tem poder nenhum, que não consegue nem controlar, os seus próprios movimentos, que não consegue nem se locomover, está havendo uma ruptura na história, Deus está revelando algo para o homem, Deus está revelando algo para o homem, Deus está mostrando algo, que nós nunca antes tínhamos visto, Deus está mostrando algo, que o homem nunca imaginou, Deus estava revelando, a mesma coisa que ele revelou, para Abraão, quando sobe, naquela montanha, para sacrificar Isaac, quando Abraão, pega Isaac, e fala assim, Isaac, Deus pediu para que eu te matasse, esse é o Deus que era antes, e Abraão pega, bota o madeiro, a palha em cima do couro de Isaac, qual cena vocês imaginam que é essa? A madeira, que era para o sacrifício, agora está no lombo de Isaac, Isaac sobe a montanha, com aquela madeira em cima dele, ele sobe até o alto, Abraão prepara o local, Isaac questiona ele, falando assim, mas pai, sou eu que você, sacrificado, cadê o cordeiro? Cadê a oferenda? A história diz, que quando Abraão, ele está pronto para matar o seu filho, aparece um cordeiro num canto, aparece um cordeiro, só que o interessante, que esse cordeiro, ele não está amarrado, não existe uma corrente, que prende ele, ele não está preso, numa madeira, não existe uma corda amarrando o seu pescoço, não existe uma corda amarrando os seus pés, não, não, ele está de livre e espontânea vontade, você consegue imaginar isso? Um animal, que está indo para o sacrifício, mas não existe nada que o prende, porque todo sacrifício, ele não poderia ter mácula, ele não poderia ter nada que tivesse sido colocado, ou ele deveria ser preparado, não, 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 não existia mancha, ele não podia ter sido acorrentado, ele não podia ter sido tocado, não, nada, ele estava puro, intacto, sem nenhuma marca em seu pelo, sem nenhuma marca na sua pele, nada, ele estava ali, por livre e espontânea vontade, a Bíblia diz, que a única coisa que o prendia, era os seus chifres, os chifres daquele animal, o prendiam ele, e sabe o que isso significa? que ele estava preso pela sua natureza, e não pela força do homem, a sua natureza o prendia naquele local, a sua natureza o impedia, de ele sair daquele local de sacrifício, ele não estava lá porque o homem queria, ou porque o homem havia aprisionado ele, não, não, ele estava lá, mesmo com medo, mesmo não querendo ser sacrificado, mesmo não querendo estar lá, mas a natureza dele, algo dentro dele o impedia de ele sair, os chifres dele estavam presos lá, ele não tinha como, ele não tinha como, a natureza dele cogitava para aquilo, a natureza dele dizia assim, não, antes ele, antes eu do que ele, antes eu do que Isaac, antes eu do que Isaac, antes eu do que Barrabás, antes eu do que o homem, antes eu do que a humanidade, antes eu, antes eu, ele não estava preso pela lei, pela regra, não, mas era a natureza dele, que eu prendi ao sacrifício, ali Deus começa a revelar o amor dele, Abraão se espanta com isso, e fala assim, Deus, isso é diferente de você, você está se mostrando diferente para comigo, estava acontecendo um turn around na história, e Deus escolhe uma mulher, que na etimologia, no Shem dela, a palavra nome, no original no hebraico, ela significa Shem, Shem significa profecia, significa destino, dentro do destino dela, dentro da profecia, que havia no nome dela, sabe o que significava o nome Maria? Revolução, revolução, Maria carregava dentro do código genético dela, dentro da natureza dela, a essência de uma grande revolução, Deus prepara os tempos, Ele fala assim, haverá alguém, que eu colocarei o nome de revolução, e através dela, eu revolucionarei, toda a história, toda a história, haverá um antes dela, mas haverá um depois dela, haverá um depois dela, e agora Deus está manifestado através dela, e por que Ele escolhe uma virgem? Por que uma virgem? Porque vocês sabiam que existe um ato, entre o homem e a mulher, que os tornam um, a mulher nasce, dentro do seu corpo, dentro da sua composição, já colocada por Deus, um simples, não sei como é que se pode chamar isso, órgão, membrana, I don't know, eu não sei, chamado ímen, e quando esse ímen é rompido, o sangue desce, isso significa, que a partir daquele momento, existe sangue, se existe sangue, existe aliança, se existe aliança, existe vida, quando a mulher, quando rompe o ímen da mulher, de um ato sexual, você está dizendo para o mundo, que existe uma aliança, entre você e uma pessoa, e aquela aliança, ela proporciona, que você produza vida, ela está autorizando agora, você dizer sim, porque existe aliança, entre eu e ela, nós podemos produzir vida, quando Deus faz aliança com Abraão, ele estava dizendo assim, Abraão a partir de agora, você produzirá vida, com Noé, a partir desse novo tempo, quando Deus faz aliança nos céus, ele estava dizendo assim, Noé a partir de agora, através de você, nós produziremos uma nova raça, produziremos vida, Maria era virgem, ou seja, não havia aliança na terra ainda com ela, nenhum homem, havia feito uma aliança com ela, nenhum, nenhum, não havia alianças terrenas, porém, essa mesma Maria que era virgem, ela vai perder a sua virgindade, sabe quando? Ela perde a virgindade com Jesus, cara, ela perde a virgindade com Jesus, no momento, que o haja a luz, que aconteceu no começo de toda a história, agora está vendo na barriga dela, e quando Jesus rompe, ele aparece em terra, o Deus, o Filho de Deus, o homem que todos tinham medo agora, ele nasce com uma criança inofensiva, e ele rompe, ele rompe o ímã de Maria, e o sangue é derramado, e ali, estava o grande turn around da história, e Deus estava revelando, revelando, que a aliança que Ele iria fazer conosco, que a nova aliança que nós teríamos, ela nunca mais seria, de fora para dentro, mas agora a aliança que nós teríamos com o Criador, a aliança que os homens, que os filhos de Deus, daqueles que vivem pelo Espírito, ela seria de dentro para fora, o que Jesus estava fazendo com Maria, era manifestar uma aliança, que ela viria de dentro dela, para fora, ou seja, estava havendo um novo tempo agora, um novo tempo, o tempo daqueles que não andariam mais pela carne, não andaria mais pelas coisas terrenas, não andaria, não só como veriam mais, por aquilo que a terra pode dar, mas sim pelo que o Espírito pode dar, aquilo que estava dentro deles, mas era muito diferente, isso era espantoso, porque Maria ainda assim estava grávida, Maria estava grávida, e as pessoas olhavam para ela e falavam assim, mas você está grávida, se você está grávida, você não pode ser virgem, se você está grávida, você não pode ser virgem, é impossível isso, é impossível, a ciência não conta uma história assim, a genética não impossibilita isso, não tem como, e hoje quando nós olhamos, a graça sendo manifestada, as pessoas olham para nós e falam assim, é impossível vocês dizerem que são santos, é impossível vocês dizerem que são puros, é impossível dizerem que vocês são os filhos de Deus, é impossível dizerem que a divindade está em vocês, é impossível, é impossível, porque eles olham para as nossas barrigas, eles olham para as nossas barrigas, mas eles não sabem quem fecundou elas, foi o Espírito de Deus, eles olham para os seus atos, eles nos julgam pelos nossos atos, eles nos julgam, se temos tatuagem, se estamos numa rua, se estamos vendendo nosso corpo numa esquina, eles nos julgam, se somos políticos corruptos, se somos maus, se somos bons, eles nos julgam, pelo tamanho da nossa barriga, mas eles não sabem, que nós fomos fecundados pelo Espírito, e a vida que existe em nós, ela não é exterior, mas ela é interior, o que estava acontecendo naquele tempo, era a mudança de toda a história, porque a vida nunca mais seria, por aquilo que está fora, mas por aquilo que está dentro, agora o homem começaria a andar, segundo o Espírito, e nunca mais, segundo a carne, Deus prova, que Ele não precisaria da carne, para estabelecer uma aliança, Ele não precisaria mais de um cordeiro, Ele não precisaria, você não precisaria mais sacrificar todas as semanas, não, porque dentro de você, Ele estava embutindo, aquele que geraria vida, e a partir daquele momento, nós nos tornaríamos seres espirituais, a Bíblia diz, quem fecundou Maria? Foi o Espírito de Deus, ela estava grávida, pelo Espírito de Deus, e por causa do Espírito de Deus, a aliança que eles tinham, a aliança que ela tinha, não era mais de fora para dentro, mas era de dentro para fora, o imen não seria mais rompido pelo homem, mas o imen foi rompido por Deus, meu Deus, eu não sei se vocês estão entendendo isso, eu não sei se vocês estão entendendo isso, isso muda tudo, isso muda tudo, se hoje, se hoje, a igreja do cinema, ela tem sido massacrada, por algumas coisas que nós estamos falando, é porque nós devemos a uma pessoa, uma pessoa, que ela usou o seu corpo, para manifestar uma história, e ela, foi a chave, de uma grande revolução, porque agora, nós começamos a conhecer, não simplesmente o Deus, que era contado, não simplesmente o Deus, do Antigo Testamento, cheio de regras, aquele Deus que era impositor, que Isaías tem medo, que Moisés tinha medo, que as pessoas andavam com medo dele, mas agora ele é inofensivo, e ao contrário, ele se parece como nós, porque ele é humano, em sua forma azura, ele é humano, em sua semelhança, dentro dele, os órgãos dele, também apodrecem como o nosso, ou a fisionomia dele envelhece, ele não continua a beber, ao contrário, com 33 anos, ele já estava mais parecido, com um cara de 50 do que nós, porque o sol exposto, ou seja, a divindade, tinha se tornado humana, a divindade, tinha se tornado humana, para que eu e você, humanos, se tornássemos divinos, porque a aliança, que ele estava fazendo com nós, não era a terra, que iria garantir, mas era o Espírito, que iria dar, o que eu estou dizendo, para você, é que existe um turn around na história, existe um novo, existe uma nova vida, a qual você nunca vai conseguir entendê-la, olhando com os teus olhos, porque ela não foi feita, para os olhos contemplar, mas sim, para sentir aqui dentro, vir para mocher dentro de você, ela é a vida, injetada pelo Espírito, quando você diz assim, eu creio, no filho, de Maria, eu creio, em quem ele é, eu creio, nesse cordeiro, que não conseguiu sair de uma cruz, por causa de uma regra, mas porque a natureza dele, impedia ele de sair, a natureza, desse ser, ela foi embutida, dentro de você, isso te transformou, em uma nova criatura, uma nova criatura, Maria, a partir desse dia, nunca mais foi a mesma, nunca mais foi a mesma, nunca mais, por quê? porque dentro da cadeia genealógica, do pai, o nome dela foi incluída, porque ela era mãe de Jesus? não, porque ela era filha do Deus vivo, porque aqueles que recebem o Espírito, se tornam filhos de Deus, se tornam filhos de Deus, filhos de Deus, você consegue entender isso? Amém? A vida que nós temos agora, a vida que eu e você temos agora, por causa desse, nascer, descer, ela é uma vida, que ela não vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora, Aline, o que nós temos, a nossa alegria, não é a terra que nos dá, mas é o Espírito que nos garante, a tua família, ela não vai vir, daquilo que é para fora para dentro, a plenitude da tua família, vai sempre vir daquilo que é dentro para fora, o teu sucesso, ele não é mais promovido, pelo que é de fora para dentro, é de dentro para fora, toda a existência da vida, tudo que é vida, tudo que é vida, tudo que é vida, porque ele era o autor da vida, o autor da vida, nos fecundou, e por causa disso, tudo aquilo que nós precisamos agora, tudo aquilo que você precisa, está dentro de você, está dentro de você, e nunca você vai conseguir, pegando as coisas, fazendo alianças com a terra, sentir aquilo que você só pode sentir, com a aliança que está aqui dentro, nunca, nunca, nunca mais, não perca a sua virgindade com a terra, deixe, deixe o seu ímã estourar, por Cristo, deixe o seu ímã estourar, por Cristo, deixe o seu espírito encher, por Cristo, deixe ele reavivar o seu ser, não existe como, não existe como, só que ainda eles nos analisam, e eles olham para a humanidade, as pessoas ainda olham para a humanidade, imaginando o mesmo Deus que Maria tinha, antes de conversar com aquele anjo, o Deus que é poderoso, que Ele é, está nos céus, e que Ele me mataria, Ele me mataria, se eu aparecesse grávida diante dEle, mas agora eu estou grávido, e foi por Ele, agora eu estou grávido, e foi por Ele, o que os sacerdotes poderiam dizer? o que os pastores diriam, Cal? o que os pastores diriam, Luiz? o que a sociedade diria? o que a religião diria de Maria, se ela entrasse aqui hoje? o que eles diriam no Facebook, se nós proclamássemos isso? o que diriam? diriam, o que os olhos deles veem, eles nunca entenderão, a vida no Espírito, sem entender o Deus que nasceu, tão frágil humano, o Deus que parecia, e parece com nós, eles nunca entenderão, a vida no Espírito, sem conseguir ter a visão perfeita, de quem era aquele cordeiro, que não saiu em nenhum minuto, do seu local de abate, porque a sua natureza, porque a sua natureza, não deixava ele, eles nunca entenderiam, nunca vão entender, aquilo que nós estamos pregando, aquilo que nós estamos falando, Bia, nunca vão, porque eles não conhecem, o filho de Maria, a graça, é impossível ser compreendida, sem ser compreendido o dono dela, a vida no Espírito, é impossível ser compreendida, se não for compreendida, o Cordeiro que ressuscitou, é impossível, é impossível, ou eu entendo a revolução que acontece, ou eu ainda acredito, que a minha presença, na presença de Deus, ela é contabilizada pelos meus atos, e não por aquilo que está dentro de mim, é impossível, é impossível, é impossível, eu quero fazer um apelo para você hoje, eu quero dizer algo, o grande desejo de Deus, sabe qual era o grande desejo de Deus? O livro de Lucas, narra algumas parábolas, a primeira parábola, é a parábola, da ovelha perdida, a segunda parábola, é a parábola da dracma perdida, e a terceira parábola, que Jesus vem e encerra, Ele fala sobre a parábola do filho pródigo, são três parábolas, que Jesus estava anunciando, qual era o desejo do pai dele, através dessas três parábolas, Jesus resume toda a Bíblia, em três parábolas, em três parábolas, primeiro, um pastor que se desespera, quando a sua ovelha foge do rebanho, a segunda, de uma mulher, que quando ela perde a sua dracma, a sua moeda, ela se desespera, e ela corre procurar a moeda perdida, e a terceira, de um filho que vai embora, mas a questão não era o filho, a questão não era o filho que foi embora, a questão é, que desde o jardim do Éden, desde o jardim do Éden, quando o homem, ele desce do jardim, Adão e Eva saem, da presença do pai, que todos os dias, os procurava, a história que vem, até Cristo Jesus, não é a história, de um povo perdido, não, é a história, de um pai desesperado, de um pai desesperado, para ter os seus filhos de volta, de um pai, que ele tenta de todas as coisas, ele mostra o seu poder, ele se bota dentro, de uma caixa pequena, chamada tabernáculo, ele se fecha dentro daquela caixa, fica, só para ficar perto dos seus filhos, mas isso não dá resultado, então ele coloca algumas regras, para ver que se os filhos, cumprissem aquelas regras, ele poderia ficar perto dos filhos, mas também não dá, e ele vai tentando, ele vai tentando, ele vai tentando, ele levanta profetas, ele levanta homens, ele levanta sacerdotes, e isso tudo, era o anúncio de desespero, de um pai, querendo ficar perto de um filho, até que chega o momento da cruz, e ele chama uma mulher de Maria, e ele fala assim, chega, se eu não consigo ficar perto deles, se eu não consigo ficar perto deles, eu vou colocar uma ruptura nessa história, e eu vou me mostrar para eles, e Jesus vem, e Jesus vem, e a Bíblia diz que ele se despe da sua glória, e se torna um de nós, se torna humano, e aquilo que Jesus faz, a obra que Jesus faz, ela traz o pai de volta, para a presença dos seus filhos, Natal, não é o nascimento de um menino, Natal é o desespero de um pai, que sempre quis ficar ao lado dos seus filhos, e nada daquilo que você faz, ou você não faz, impede do amor desse pai, chegar até você, nada impede, nada impede, nada impede, nada, eu quero terminar minha mensagem nessa manhã, eu quero terminar minha mensagem, a reforma começou, Léo, Mizarro, a reforma começou, Manara, ela começou dois mil anos atrás, o Deus poderoso, se transformou num Deus menino, e frágil, o Deus que era uma sombra, que ninguém conseguia vê-lo, ele tem cara, e Isaia diz que ele não tem formosura nenhuma, Dani, ele é menino, ele cai, ele machuca os joelhos, quando ele está com gripe, ele fica com as duas na terninha acesa, ele faz cocô na calça, ele é um bebê, ele é inofensivo, porém dentro dele, existia a natureza, daquilo que tinha sido colocado em nós, no jardim do Éden, e que o Espírito coloca de novo, que é vida, amor, incondicional, que impediu ele, de sair daquela cruz, essa vida, essa mensagem, ela revoluciona a história, e esse pai hoje, ele quer ter um comum, ele quer se aproximar de você, a parábola do filho pródigo, ela narra o filho voltando, mas a questão, é que o pai sempre esteve à porta, procurando o filho, e ele vai de encontro, até esse filho, é ele que vai, é ele que vai, hoje é o dia de um turnaround, na tua história, e Deus quer se revelar para você, não como aquele, que pode te culpar, e te acusar, mas aquele, que quer gerar vida, através de você, aquele que não se importa, com a tua forma, com os teus atos, mas ele se importa, simplesmente com você, você crê nisso, você crê nisso, hoje é o dia do Espírito descer sobre esse local, ele vai fecundar a tua vida, vai fecundar a tua vida, quando você, simplesmente dizer algo, eu creio em você, eu creio em você, eu creio em você, eu creio em você, você crê nisso? Você crê nisso?